Bem, nós falamos aqui com o prefeito Fábio Gentil. Primeiramente, eu gostaria que o senhor destacasse, prefeito, as nomeações, né? Tivemos algumas novidades dentro da nova equipe de governo. O senhor falasse da nova perspectiva para a nova gestão. E aí, aquele slogan, fazer mais e melhor, ele parece ter um grande significado nessa gestão. Com certeza, o nosso compromisso com a cidade de Castilho permanece cada vez mais firme e mais forte. Nós queremos fazer sempre mais e melhor. Esse foi o slogan da nossa campanha. Se no primeiro a esperança venceu o medo, no segundo a gente tenha certeza de fazer mais e melhor. Fizemos uma reforma administrativa e, consequentemente, nós devemos trabalhar cada vez mais de acordo com a necessidade que essa reforma permaneça, ela deve ser contínua. Mas a lei complementar 173-2020 e o governo atual, ele proíbe a todos os municípios a criação de novos cargos com ampliação salarial. E isso ingessa qualquer gestor público. Mas nós estamos trabalhando com essa reforma administrativa, trocando as peças, fazendo com que novo sangue possa entrar diante da secretaria, tomar novas atitudes e, consequentemente, fazer o município funcionar. Fizemos em todos os aspectos. Estamos trabalhando em todas as secretarias. O município precisa desenvolver, que seja na área de infraestrutura, na área da saúde, na área educacional, que foi muito prejudicada no ano passado. Mas nós estamos investindo. Todo recurso, oriando o governo federal, as recadações próprias, serão investidos dentro do próprio município. Contribuindo, juntamente com a Câmara Municipal e todos os vereadores de Caxias, uma grande parceria, entendendo o problema, buscando as soluções. Se vencem os obstáculos dessa forma, com a união. É com esse propósito que a gente continua. A prova disso é que agora, uma mudança na secretaria de cultura, nós também estamos valorizando os artistas locais, fazendo a implementação do incentivo cultural, trabalhando para que todos os artistas locais possam fazer em suas casas, em suas lives e, automaticamente, possam receber por isso. Esse incentivo é a demonstração da preocupação que nós temos de valorização, de respeito a todos aqueles que fazem a cultura municipal. Estamos trabalhando em conjunto, ouvindo a população, ouvindo todos aqueles que fazem a cidade, que amam esse município, que são apaixonados pela cultura e a cidade de Caxias. Juntamente com todo mundo, com esse objetivo, com esse entorno de trabalhar o conjunto do município de Caxias, nós vamos conseguir vencer os obstáculos, oriundo da Covid-19, que esse é o foco do mundo, do Brasil, do Maranhão e da cidade de Caxias. Prefeito, com relação, como é que está a busca, os pleitos relacionados à manutenção dos leitos específicos para a Covid? Porque, me parece, inclusive, essa semana, até o presidente do Conais está em busca, junto ao governo federal, para que repasse esse recurso. Caxias está funcionando com recurso próprio mesmo, não é isso? Todos os municípios passam por dificuldades. Nós conseguimos a implementação dos leitos por 90 dias, adquirido em maio. Seria maio, junho e julho, e a gente podendo ser prorrogado. Nós estamos tentando, desde agosto, a prorrogação desses leitos de enfermaria, principalmente os leitos de UTI. Ainda não conseguimos. O Brasil deu uma parada em relação a essa nova reestruturação da saúde pública. Nós estamos mantendo, ainda com recursos próprios, embora com grande dificuldade. Nunca deixamos de assistir ao povo de Caxias e em todas as regiões e cidades e vizinhas. O nosso compromisso com a vida, eu sempre digo, que ele é inegociável. Nós temos que trabalhar esse conjunto. Mas a Câmara tem sido parceira, a Câmara do Vereador tem sido parceira. E temos que procurar as soluções adequadas, cortando gasto dali, gasto de outro ponto, para poder investir na saúde pública. Nós iremos manter, embora com um grau de dificuldade bem elevado, mas o município de Caxias vai continuar mantendo esse compromisso na valorização e no respeito com a vida. O nosso leito continua ainda trabalhando de forma eficiente, salvando vidas, que esse é o nosso compromisso. Mas nós iremos novamente a São Luís, conversar com o secretário de Saúde, iremos a Brasília tentar uma audiência com o ministro da Saúde, para que nós possamos mostrar a realidade de Caxias, o quanto Caxias é macro, regional e até os municípios vizinhos, e a necessidade de nós termos dessa implementação desse serviço, sobre o governo federal e o governo do estado, para que nós possamos continuar salvando vidas. Obrigado, prefeito.